Olá, nesse vídeo sobre Gimp nós vamos fazer esse efeito aqui de foto rasgada. Eu já mostrei no vídeo anterior mais ou menos como fazer isso, só que agora eu quero aperfeiçoar e também colocar essa parte, essa bordazinha aqui na foto e também aplicar uma sombra. Bem bacana, fica bem bonito você fazer esse tipo de montagem aí no Gimp, tá legal? Eu vou fechar aqui para que a gente possa começar de novo. Eu vou fazer exatamente dessa forma que eu mostrei aqui, que está nesse modelo. Eu vou fechar aqui essa imagem, descartar alterações e vamos começar do zero. Vamos lá. A primeira coisa, claro, eu vou pegar a imagem, essa flor aqui, uma foto de minha autoria. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar uma camada transparente. Vai aqui nesse botãozinho, aqui ó, cria uma nova camada e adiciona a imagem. Ou você vem aqui em camada e você vai também em nova camada. Ó, nova camada. Você vai alterar aqui, ó, se o seu não tiver transparência aqui, você vai clicar em transparência e vai dar ok. Repare que já foi criada uma camada transparente. Vamos aplicar agora uma textura nessa camada com transparência. A minha parte de texturas aqui no Gimp está aqui abaixo. Dependendo de onde você posicionou, você vai procurar aí texturas no Gimp. Você vai clicar numa textura que você quiser e vai arrastar pra dentro aqui da imagem. Vai cobrir toda a imagem aqui, a textura, porque a camada com transparência estava por cima. Vamos pegar a camada aqui, ó, que está agora com a textura e enviá-la pra baixo. Basta clicar, segurar e arrastar ela aqui pra baixo. Você vai deixar selecionada a imagem da foto e vai clicar na ferramenta de redimensionar. Redimensionar, que é essa aqui, ó, ferramenta de redimensionar. Vamos clicar agora aqui dentro. Lembre-se de deixar essa corrente aqui, ó, unida, tá vendo? Que se você tiver dessa forma, vai redimensionar desproporcional. Então, eu tenho que deixar ligado pra que eu possa agora, ó, reduzir proporcionalmente, ó. Eu vou reduzir a imagem da flor. Dessa forma tá bom e vou clicar em redimensionar. Agora, eu vou deixar novamente selecionada aqui e vou pegar a ferramenta de alinhamento. Essa ferramenta aqui. Dois cliques nela. Vamos clicar aqui dentro da imagem da flor e vamos alinhar. Basta eu clicar nesse botão aqui, ó, alinhar ao centro do objeto. E aqui, ó, alinhar meia altura do objeto. Pra posicionar exatamente aqui ao meio. Agora o que eu vou fazer, simplesmente eu vou voltar aqui na parte de camadas. Vou clicar nessa camada da flor, clico com o botão direito e vamos em camada para o tamanho da imagem. Vou pegar a ferramenta de seleção livre e vamos fazer o corte aqui, aonde eu quero recortar a foto. Então, olha só, você vai fazendo os recortes aqui, ó. Vai fazendo de qualquer jeito aí, ó. Vai fazendo um zigue-zague pra dizer que é o recorte na sua foto, ó. Aqui eu não preciso, posso fazer de qualquer jeito, porque eu já saí fora aqui da imagem. Vamos dar enter agora. Repare que ficou selecionada. Agora eu vou, ó, ctrl-x pra poder recortar. A imagem vai desaparecer, a parte do recorte. E agora eu aperto ctrl-v pra poder colar essa imagem. Repare aqui, ó, aparece aqui, ó, seleção flutuante. Vou clicar com o botão direito em cima de seleção flutuante e vamos em para nova camada. Eu vou dar um zoom aqui pra você ver. Aqui aparece a linha do recorte, aqui ficou um quadrado aqui, ó, com esses pontilhados em amarelo. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de movimento, clico. Clico aqui dentro, onde está esse recorte aqui, ó, e você vai movimentar, você vai tirar da sua imagem, ó, tirar da foto. Olha aqui, ó, pra dizer que foi rasgada a foto. Olha só. Eu posso pegar também a ferramenta de rotacionar, clico aqui dentro e posso dar uma rotacionada aqui pra poder ficar mais realista. Deixa eu voltar aqui com a ferramenta de movimento pra poder arrastar aqui um pouquinho mais. Tá bom. Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar, vou clicar, vou deixar selecionada essa imagem aqui do rasgão. Vou pegar a ferramenta de seleção contígua e vou clicar aqui dentro. Ficou selecionado aqui todo o rasgão, tá vendo? Eu vou utilizar, eu utilizo dessa forma aqui pra poder fazer aquela borda branca, pra dizer que é o rasgão na foto. Tem outras formas também de você fazer isso, mas é a forma que mais prática que eu gosto de fazer é dessa forma. Selecionei com a parte do rasgão. Agora eu vou aqui em selecionar. Vamos em criar borda. Aqui eu vou deixar tamanho 12. Estilo de borda. Vai estar suave, duro. Eu vou mudar pra esbatido. E vou deixar aqui, ó, áreas selecionadas continuam fora da imagem. E vou clicar OK. Ele vai criar aqui uma borda em volta aqui da imagem. Criou borda aqui também em volta da seleção. Mas não tem problema. É só pra poder eu fazer a pintura aqui da borda e ficar fácil. Eu vou pegar a cor branca. Seleciono. Já está, ó. Você pode alterar aqui. Vou pegar a ferramenta de pincel. Dois cliques. Eu vou pegar essa cor aqui mais sólida do pincel. Muito bem. E simplesmente vou dar um zoom aqui pra poder facilitar. Pra que eu possa pintar agora a borda. Olha aqui que bacana. Então eu vou pegar mais ou menos daqui. Porque aqui, ó, não foi rasgado, tá? Foi rasgada. Tá aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Vou pintar. Ó. Vamos contornando aqui a imagem. Até no ponto onde termina o rasgo. Que é aqui. Agora o que eu vou fazer. Vou aqui em selecionar. Nada. O que eu vou fazer agora. Agora eu vou voltar na parte de camada. E vamos selecionar a camada da parte maior da foto. Aqui, ó. A parte principal. Muito bem. Vou pegar novamente a ferramenta de seleção contígua. E vou clicar aqui, ó. Pra poder selecionar agora essa parte maior da imagem. E vou fazer a mesma coisa. Vou aqui em selecionar. Vamos aqui em criar borda. Já está em tamanho 12. Estilo de borda já está tudo configurado aqui. Ok. Ele já criou a borda. Vou pegar o pincel da cor branca. E vou pintar aqui. Ó. Mais ou menos aqui. Você pode ir até com mais cuidado. Pra poder não pintar aqui dentro da imagem. Que a borda, tá vendo? Ficou um pouquinho aqui, ó. Pegando a imagem. Se você não quiser. Você vai aqui com mais cuidadinho. Diminui o tamanho do pincel. Basta você diminuir aqui o tamanho do pincel. E ir com mais cuidado aqui, ó. Contornando a sua imagem. Mas eu vou de qualquer jeito aqui. Só pra poder mostrar a ideia. O importante é mostrar a ideia. Agora eu vou aqui em selecionar. Nada. Vou diminuir aqui o zoom. Você vai ver como é que ficou. Bem bacana. Vou voltar na parte de camada. Vou clicar aqui, ó. Camadas. Vamos aqui clicar. Na primeira camada aqui. Que é a do rasgão. Vou clicar com o botão direito. E vamos em combinar abaixo. Pra poder combinar a camada do rasgão. Com a parte da foto principal. Agora eu vou aqui em filtros. Vamos em luz e sombra. Sombra projetada. E vamos aplicar aqui uma sombra. Eu vou colocar 19, tá bom. Raio do desfoque. Aqui você pode alterar também. Ó o raio do desfoque. Se você aumentar pra cá. Veja como é que fica. Tem que ser menos. Pera aí. Aqui tá bom. Aqui a opacidade. Você pode aumentar aqui um pouco a opacidade. Pra poder ficar mais forte. Veja agora como é que ficou melhor. Ele vai criar a sombra. Nessa posição. Tá vendo? Aqui. E também criou uma sombra. Aqui. E abaixo. Você pode alterar também. Basta você clicar nesse elo aqui de separar. E você pode alterar da forma que você preferir. Eu coloquei 26 no X e 20 no Y. Ficou melhor. Agora eu vou apenas dar OK. E pronto. Já temos aqui o nosso trabalho terminado aqui no GIMP. Olha só que legal. Então espero que você tenha gostado dessa videoaula sobre GIMP. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.